Salve gente! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo é o seguinte, tem coisas muito boas aqui pra passar pra vocês. Espero que vocês gostem do conteúdo, se gostar já deixa um like que fortalece bastante o canal pra você, tô deixando o link na descrição da loja onde eu pego meus jogos, sempre muito barato, de Playstation, Xbox, tudo aqui embaixo na mídia, então passa aqui e já pega o seu jogo também. E vamos começar com o anime de Dragon Ball Super que pode retornar esse ano. O produtor afirma que será um grande ano para Dragon Ball e assim eu fico muito feliz com essa notícia. O Dragon Ball Super parou no episódio 131, ele acabou ali naquela saga, naquele elo e o mangá continuou. Tem novas histórias, tem novos elos, mas o anime parou ali no episódio 131. Se não me engano, faz tempo que eu não assisto Dragon Ball Super, eu lembro que na época que estavam lançando todos os episódios, toda semana, eu fazia vídeos aqui de madrugada depois de sair o episódio meia-noite e lançava aqui no canal, isso no sábado pra domingo, o pessoal gostava muito. Foi uma fase muito bacana aí de Dragon Ball, na minha opinião, e voltar o Dragon Ball Super nos animes eu fico muito feliz. Eu não acompanho mangá, por mais que seja legal, por mais que eu goste de Dragon Ball, eu não tenho aquela aficção de ficar lendo mangá, eu não tenho esse costume. Então, lançando aí o anime, eu fico muito feliz. Com certeza eu vou acompanhar e vamos ver se isso vai acontecer mesmo, tá? Eu vou passando as informações pra vocês com data e tal assim que sair. E tem coisa boa, hein, ó. Alerta de jogo grátis. Pirate Flight, jogo de PSVR, está gratuito na PS Store, você tem até o dia 13 de janeiro. Agora eu tô gravando esse vídeo no dia 4, então você tem mais ou menos aí 9 dias ainda pra estar resgatando um jogo de graça na PSN. Tá? Eu não sei se esse jogo é bom, eu não tenho VR. Acredito que a grande maioria aí também não deva ter o VR. Mas se um dia você tiver, você já vai ter um jogo extra na tua conta, tá? Por mais simples que o jogo seja, é legal, com certeza. Se eu tivesse o VR, lógico que eu jogaria isso daqui, porque todo jogo de VR acaba sendo divertido, né? Acaba sendo interessante. Mas de qualquer forma, é isso. Já vai lá na PSN, já resgata. Tô deixando esse link aqui pra vocês na descrição, ó. Adicionar a biblioteca. E é como eu falei, você tem até o dia 13 de janeiro. Pra estar resgatando e colocar ele na tua conta. E não para por aí as coisas boas, viu? No roxinho, Nubank agora vende créditos para a Playstation com desconto. Em parceria com a Hype Games, clientes podem acessar a opção na aba Shopping. E assim, eu uso o Nubank, eu sou cliente deles, tenho conta lá. É um dos bancos que eu mais gosto, é a Nubank, sem burocracia. É muito bom, é muito bom, nunca tive problema com eles. E agora dá pra gente comprar créditos na PSN de forma mais em conta do que o convencional. Você vai ter um desconto de 8% no valor total, o que é muito legal. Os interessados precisam se... Os interessados precisarão se dirigir até a aba Shopping pra visualizar os ícones, né? De suas lojas preferidas. E tem aqui Xbox, Hype Games e tal. E agora tem o Playstation. Então isso é muito bom. É uma forma de você estar comprando mais barato créditos pra sua PSN. E com problemas, novo jogo do criador de Bioshock pode estrear somente em 2024. Desenvolvedores da Ghost Story Games, empresa comandada por Ken Levine, relataram, revelaram no caso, muitas adversidades na produção do jogo por conta do próprio chefe. Então se você tá esperando aí o novo jogo aí do criador do Bioshock, é bom tirar um pouco o cavalinho da chuva. A gente tá começando 2022 e o jogo pode só estrear ou saber mais detalhes. Vamos ver como vai ser. Só em 2024, mano. Então é daqui muito tempo. Não vamos nem ficar falando muito disso, tá? A notícia é que vai demorar muito ainda pro novo jogo do criador do Bioshock, o que é bem triste. Mas de qualquer forma é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu. Daqui a pouco tem mais vídeo. Tamo junto e valeu, gente! Tamo junto e valeu, gente! Tchau, tchau!